Jesus te ama, é pra você essa canção, nada pode calar um adorador Adorador, é tudo que eu sou Adorador, assim Deus me formou E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás, se eu mergulhar O mais profundo lar, nunca poderei me ausentar